Aqui temos o sinal 0, o sinal 1, 1 Hz, 10 Hz, conforme aqui e aqui. Agora eu estou com a saída passando o sinal 1 para ela, de forma que ela está mais rápida e está saindo. Vou desabilitar agora o sinal 1, automaticamente ele vai dar um tempinho, um delay ali e vai passar a colocar na saída o sinal 0. Esse último aqui é o que vai para o controle, inversão de fase. Está funcionando.